O sufoco do transporte público aqui no DER. Sem saída, muita gente encara o perigo do transporte pirata para chegar em casa ou no trabalho. Nathalie Machado, mostra pra gente. Em alguns casos elas chegam a ser enormes e para voltar para casa vira quase uma novela. Tem pregada um homem clandestino, um carro pequeno, um van, pegadores, ônibus. Como é que é a situação lá dentro do ônibus? Você vai até chegar em casa? É precário. Mulher passando mal, gente passando mal, mulher desmaiando. É terrível. E com tudo isso, haja paciência para quem precisa dos ônibus no Distrito Federal. A partir das 5 horas para entrar no ônibus aqui é difícil. Muito difícil. As respostas dos passageiros do transporte público do Distrito Federal se repetem. A qualidade do serviço prestado e também o tempo utilizado para chegar ao destino final são os fatores que mais pesam para os entrevistados. Aqui na rodoviária do Plano Piloto, mais de 700 mil pessoas passam por dia. E segundo o DF Trans, a situação é de alerta. O local é o maior ponto de transporte pirata da capital do país. A gente sabe que hoje o DF ainda carece na área de transporte. Ele ainda tem problemas na área de transporte. O Estado e o governo vêm buscando formas de solucionar esse problema, mas ainda é uma realidade para o DF. O DF ainda tem um transporte que não oferece tanta qualidade. Então no momento que você conseguir ofertar um serviço de transporte de qualidade, você com certeza vai mitigar e vai, se possível, ainda acabar com o transporte pirata. Não foi preciso esperar muito tempo para encontrar vans descaracterizadas e carros de passeio que fazem esse tipo de serviço. Milhares de pessoas escolhem essas lotações, mas mesmo assim elas têm medo, principalmente as mulheres. Se eu estiver sozinha, eu não pego, eu tenho medo de estupro. E eu tenho medo também de acidente. Eu só peguei duas vezes, eu não pego mais. Já aconteceu muita coisa, eu não tenho coragem mais de pegar. O que aconteceu? Você pode falar. Aconteceu estupro. Onde eu pegava, já chegou a estuprar as mulheres. A TV Record mostrou um caso que retrata a insegurança dos transportes piratas. As imagens da polícia civil mostram Célio Barbosa dos Santos. Ele foi preso depois que foi reconhecido pela adolescente que violentou sexualmente. A menina de 13 anos foi estuprada pelo homem que tem 34. Ele dirigia um carro de passeio. Ela estava em uma parada de ônibus no Itapuã e queria ir para o Paranuá, quando foi abordada. Ela entrou no carro. No meio do caminho, ele a levou para um matagal e a violentou. A delegada responsável pelo caso conta que o homem não teve saída. Criou provas contra si. Na hora da violência, ela com medo de ser ainda mais agredida, até porque tinha havido uma espécie de luta entre os dois, que ela mordeu a mão dele e tudo. Ela ofereceu o número de telefone para tentar mostrar a ele que estaria tranquila e que não iria denunciá-lo. Ele aceitou o número de telefone e, lógico, assim que ele a abandonou no área do Itapuã, ela veio com a família para a delegacia, registrou a ocorrência e nós começamos a procurá-lo. E aí, curiosamente, no dia seguinte, ele retorna a ligação para ela. E para quem pega o transporte pirata, a delegada alerta. Um transporte legalizado, você tem como identificar o condutor, identificar o horário que ele passou naquela parada. Agora, o transporte chamado pirata, esse alternativo, é quase... não é impossível porque a polícia tem os seus meios, mas dificulta muito a investigação, porque não tem qualquer cadastro, qualquer registro, ninguém sabe quem é. E aí a pessoa que pega um transporte desse está sujeita ou suscetível a esse tipo de crime. O nosso transporte público é um horror e você que anda de ônibus todos os dias sabe muito bem disso. E nunca é demais, eu vou mais uma vez bater nisso. Mesmo todo mundo sabendo que esse transporte é horroroso, é o que nós temos por hora e é o que você tem que usar. Por que que eu falo e faço esse apelo a você que anda de ônibus todos os dias? Aguenta esse tranco, aguenta essa fila, aguenta esse péssimo serviço, mas preserve a sua vida. Ao pegar um transporte pirata, você não sabe o que pode acontecer com você. São vários casos que acontecem na nossa cidade, já mostrados aqui no nosso balanço. Quando você se arrisca pegando um transporte pirata, tudo pode acontecer. As mulheres podem ser estupradas, os homens roubados e mortos logo em seguida. Todo cuidado é pouco. Ô Henrique, deixa de exagerar, deixa eu pegar meu transporte pirata, porque esse transporte é um horror, eu não aguento ficar na fila. Eu tô fazendo a minha parte aqui. Eu tô fazendo a minha parte. Fazendo um apelo a você. Reconhecendo que esse transporte é um horror. Mas fazendo um apelo a você. Cuidado, muito cuidado. Com transporte.